...O montante tocam atos rua Ruanulurecin, maioria coa o se Ministério Ruanulurecin. Maibere dos barraquilio toe porcento sanulurecinualo, oxi dotação todo o governo, fundo de infraestrutura, no balum coa toe porcento nen. Noquiclio coa porcento ida, oxi orçamento geral estado batina ruan rua Ruanulurecin ida. Nibes governo alocaba cada ministério, no secretaria estado Sira. Tui relatório comissão C, orçamento hiracne, maioria coa o se programa nebelado em prioridade a tu executa, a nessa viagem estrangeira, aeroporto, inclui saldo para a recuperação e economia, nebelá consegue gastar no programa CELUCTAN. E a discussão faz a generalidade terça, primeiro-ministro Taur Matandruak, russo parlamento nacional, a tua prova orçamento retificativo, onde responde a calamidade na pandemia Covid-19 e a Timor-Leste. Deputada CNRT Virgina Anabelo considera, mas que pedido orçamento retificativo, lá contra a lei ruma, mas betuir prática normal, tempo a tu discute proposta retificativo, e a fulanzunho, no executa orçamento geral estado, nebebele atinge, o execução orçamento geral estado, nebebele atinge, ou na porcento lima nulo. Mas betaudão, né, execução orçamento geral estado, batina, rioa, rua nulo recenida, foi em atinge porcento rua nulo. Mais velho orçamento retificativo da Miami, cedo demais. Então, você talvez acompanhe a situação anterior. Orçamento retificativo sempre mais inicia meados do ano, junho, juio. E daí, março. La inicia, la contrabutida. Mais be, a me sinto a me execução e quique ela. Se não me enxergo, se não me enxergo, se não me enxergo. O governo tem orçamento por programa, anteriormente em 2021, o governo tem orçamento por programa, mas não tem o programa, mas não tem o programa, mas não tem o programa, sem orçamento, nem com 7%, nem violação grávida para a lei de orçamento de gestão financeira. Eu sou uma entidade competente, a autoridade, a auditoria da questão. Depois de ser executado, agora eu sou o Parlamento de aprovação. Nem a luz, mas não me sugere, eu sou a autoridade, a entidade competente, a auditoria da assuntura. A autoridade responde a calamidade que acontece, que resulta que o ciclone tropical Seroja e a loron-rat fulano abriu. O Parlamento Nacional se apresenta a proposta de alteração e a discussão de especialidade. O governo tem orçamento por cento balão, que o Ministério Sira ajusta o orçamento retificativo. Fátima Pereira, Eliugaiu, GMN